Ok, agora nós vamos falar com o Jean, que é proprietário, e você tá vendo as imagens aí, da Kombi Show. O Jean é de Jaguapitã, mas é araponguense também, tá aí parceria com o Miguel Messias, parceria com os nossos empresários, lojistas aqui de Arapongas. E olha o que me chamou a atenção, essa Kombi Show que o Jean montou e viaja aí, pra onde você chamar, o Jean vai e vai fazer aí um show, vai fazer a divulgação da sua loja, do que você quiser, até aqueles momentos de amor, né Jean? Bom dia Jean, como que funciona essa Kombi Show aí? Parabéns pelo veículo já de primeira. Ô Zé, obrigado, é uma alegria estar falando com você aqui. Pois é, a Kombi Show é um projeto que a gente tem aí, e a gente, como você bem disse, roda por todo o Paraná aí, levando divulgação do comércio, fazendo festas, baladas retrô, né? Recordando aquelas músicas que marcaram épocas, que fizeram sucesso, e chamou, a gente vai, né? E hoje, numa parceria aqui com o nosso amigo Cassiano, com o Miguel Messias, como você disse, estamos trazendo aí essa super dica pra galera de Arapongas sobre a energia solar aqui na praça, viu? Ô Jean, e aí você anima até velor de sogra, se precisar. Bem conversadinha, a gente vai. E como que funciona essa Kombi? Você deu uma modificada, é bem bacana, ela abre toda, fala um pouquinho aí dessa estrutura que você tem aí. Pois é, essa Kombi é o seguinte, a gente, faz muito tempo que eu tenho ela, é uma Kombi antiga, né? E hoje eu sou vice-prefeito de Aguapitã, e a gente tem aquela correria do dia a dia e tal, eu falei, ó, eu não pesco, eu não jogo bola, eu não fico no bar bebendo, eu tenho que achar alguma coisa pra me fazer, né? E aí terminei montando aqui essa estrutura, pra fazer, eu sempre trabalhei com som, né? Desde os 20 anos aí, tocando e tal, depois deu uma parada, e agora no final de semana a gente aproveita pra fazer esse passatempo e levar a animação, levar a alegria e participar dos eventos com a galera aí. E olha, eu vou te fazer um convite aqui. O programa SOS, há tempos atrás, a gente tinha um programa, um quadro que chama, é, é, Manda Brasa. E o próximo a gente vai começar a fazer, o primeiro Manda Brasa, eu vou chamar você, vamos fazer aí uma parceria, e é justamente aqui, nós vamos ir fazer um Manda Brasa junto aí com o Jean. Que tal, Jean? Vai ser um prazer, é só chamar, como eu disse, chama que eu vou. Tô aí. Contratar a Kombi Show, a equipe do Jean, como que faz? Ó, aqui em Arapongas nós temos o Miguel Messias, né, que é o nosso representante, ou você pode mandar um WhatsApp pra gente no 439-9963-1761. Vai ser um prazer atender você aí. Tchau. Tchau.